Chegou o dia das mães e aqui estou no circo digital Queria estar ao lado da minha mãe Mas estou presa na saudade e solidão Onde está minha mãe agora? Será que ela está me esperando? Como será a mãe da Pony? Será que ela está triste? Trai-me, deixe-me sair daqui Quero ver minha mãe Pelo menos neste dia Quero seu abraço caloroso E a gata sente falta de sua mãe Será que ela vai sorrir neste dia? Cângulo e qual máscara você vai usar? Será da tristeza sube? Será que você vai chorar? Ou fingir que está tudo bem? E Kinger, como era sua mãe? Será que ela era uma rainha? Amigos, abracem suas mães Elas são o circo da vida Desculpe, amigos e amigas Mas agora é hora de sair do circo Abracei e beijei suas mães com carinho Elas não estão no circo digital Mas são o centro do circo de suas vidas Você é meu maior tesouro Mãe, te amo Mãe, te amo Desculpe, amigos e amigas Mas agora é hora de sair do circo Abracei e beijei suas mães com carinho Elas não estão no circo digital Mas são o centro do circo de suas vidas Você é meu maior tesouro Mãe, te amo Mãe, obrigada Mãe, obrigada